Mensagens de Ramatiz Psicografado pelos médiums do Grupo Espírita Servos de Jesus Sois hoje o que não quisestes ser ontem, e sereis amanhã o que desejais hoje. Mensagens de Ramatiz A humanidade colhe a semeadura Psicografado pelos médiums do Grupo Espírita Servos de Jesus Filhas amadas, a paz e o amor vos envolvam. Viveis momentos de intensa inquietação e instabilidade no planeta. O medo está instituído nos corações das pessoas, colocando-as na posição de vítimas adequadas para os seres perversos, pois o medo demonstra a pouca fé que possuem, portanto, vulneráveis ao assédio do mal. Os seres humanos vibram em discrepância com a lei do amor, apegados em demasia matéria perecível. Temerosos dos acontecimentos apocalípticos que ocorrem, por conta de sua própria negligência para com o planeta e com a própria vida, ligam-se a criaturas que prometem a segurança do paraíso no céu e a riqueza na terra. Vendem suas almas ao lobo disfarçado de ovelha. Nestes dias de insegurança e cataclismos, labutai, incansavelmente, para divulgar a verdade, despertando as consciências para o equívoco e ilusão em que estão mergulhados. Deveis concentrar vossas energias no trabalho redentor. Vossos familiares e entes queridos cumprem, cada um, o seu karma, e tiram o caminho determinado por suas próprias escolhas, não podendo vossa vontade auxiliá-los. Estão todos protegidos pela lei maior do pai. Nada acontecerá, com qualquer um desses, que esteja desprovido do merecimento kármico. Vossas reservas de energias, usai-as para o trabalho e evitai o quanto possam estender as horas vazias. A dinâmica do trabalho acelerado está em consonância com o tempo acelerado que viveis. No plano espiritual, vossos espíritos trabalham e lutam sem tréguas, cumprindo a programação estabelecida para os guerreiros da luz. Os seres perversos, percebendo a aproximação do fim do seu império, atacam com desmedida da violência, com ódio cego, atingindo todos que estiverem ao alcance de suas garras afiadas. A humanidade recebe de volta aquilo que semeou. Milênios de tiranias, desvios morais, ódio, vingança, intensa carga deletéria lançada ao planeta e à sua psicosfera, volta de encontro à origem com força total. Sois protegidas pela força maior de Deus e nenhum obstáculo deve ser suficientemente grande para interpor vossos passos rumo à libertação. Os sofrimentos, as dores físicas e morais passarão, e o que restará será o quântum de fé que desenvolvestes em vossos corações, conduzindo-vos ao plano maior. Ainda não estás no epicentro das tormentas finais, mas, no ponto em que vos encontrais da transição planetária, as dores e os sofrimentos, não vos abandonarão, até o fim. A humanidade colhe a semeadura realizada nos ciclos de existência no planeta. Salve as forças do bem. Paz e amor. Salve, Jesus. A humanidade colhe a semeadura realizada nos ciclos de existência no planeta. Vampirismo eletrônico Transcrito do livro, O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Ditado pelo Espírito, Ramatiz Psicografado por, Urtand Shida Pergunta, é possível ainda que os obsessores utilizem instrumentos eletrônicos etéreos, ou melhor, o equivalente aos aparelhos eletrônicos da Terra, implantando-os em obsediados? Vamos recordar o que foi dito antes sobre a formação dos planetas. Cria-se primeiro, a partir de fortes mentalizações dos engenheiros siderais, aura planetária em campos inferiores à adesão da matéria, para depois então ser plasmado o corpo celeste denso. E o que vem a existir na Terra ou em outros planetas em termos de bens materiais a serviço dos homens, como aparelhos de comunicação, veículos, e equipamentos médicos, por exemplo, são cópias do que já existe em várias moradas no astral. Entretanto, os homens não copiam por meio de intuições apenas o útil que conduz ao progresso, mas também o que nasce em umbrais inferiores. Como a atuação de entidades espirituais ignorantes e negativas é muito intensa no planeta, os homens ficam sujeitos a desenvolverem inúmeros instrumentos que levam à patente, podemos assim dizer, dos umbrais inferiores. Cabe nesse ponto então um dado importante sobre ignorância espiritual e sabedoria no uso de bens materiais, a qual pode ser para o bem ou para o mal. Pois da mesma forma que se evolve para o bem espiritualmente, também se adentra no mal quanto ao uso da matéria de modo inadequado. A prova disso é que os homens no início fabricavam pequenas armas, evoluindo a ponto de construírem a bomba atômica. Uma das atividades dos espíritos trevosos que se voltam para pesquisas nos umbrais inferiores é justamente criar equipamentos e instrumentos etéreos a serviço do mal, para ser copiados intuitivamente na Terra, seja em termos de ideia ou de produto acabado, ou até para ser utilizados no plano espiritual agindo sobre os encarnados. Esse é o caso do vampirismo eletrônico, ou obsessão controlada à distância, quando o obsessor produz ou utiliza aparelhos eletrônicos etéreos, tipo chips nem sempre isométricos, implantando-os no duplo etéreo justamente na área óssea do plexo da coroide, reguladora dos chakras como vimos, para que, de forma contínua atue sobre o equilíbrio do encarnado. Esse aparelho age dentro da mesma filosofia dos cavalhos de Troia que fluem pela internet, e que possibilitam aos aqueres o controle à distância de um computador. A inserção desses aparelhos no duplo etéreo se faz de muitas maneiras, como por exemplo, durante uma cirurgia material pela qual o obsedado tenha passado sob efeito de anestesia, ou mesmo com as viagens astrais durante o sono. Nessas ocasiões o espírito momentaneamente fora do corpo denso é retido nos umbrais inferiores, enquanto o obsessor atua sobre seu duplo etéreo. O referido aparelho ou chip funciona de modo a recolher sinais externos que partem do obsessor como sendo pulsões estimulantes, através de verdadeira radiofrequência. Com isso o obsessor tem a capacidade de atuar sobre os chakras do obsedado, causando problemas no corpo denso, notadamente o descontrole dos circuitos do sistema nervoso no âmbito da glândula pineal, o que provoca enorme sofrimento e elevado desequilíbrio dos movimentos. Embora essa não seja uma prática de obsessão muito difundida, é bastante séria. Certos chips obedecem a regras específicas só conhecidas pelo obsessor, que é o único capaz de retirá-lo sem causar danos no obsedado mesmo no seu desencarne. O obsessor, assim, estabelece-o na regra similar à da codificação, em situação idêntica de certos problemas de análise combinatória em que somente o autor da questão sabe resolvê-la. E, por outro lado, por analogia, esse sistema de codificação não se baseia em campos pseudo-aleatórios, limitados por intervalos conhecidos, como acontece na Terra devido às fronteiras impostas pela matéria, mas a parâmetros teoricamente infinitos, situados no microcosmo do próprio obsessor. Alguns desses chips, entretanto, mal colocados podem ser anulados por simples passes magnéticos, enquanto outros colocados em certos indivíduos podem ser rejeitados naturalmente, em rejeição do tipo hiperagudo ou imediata, devido à incompatibilidade plasmática. Da mesma maneira que um órgão humano transplantado pode ser rejeitado. Mas os que permanecem e que dependem da codificação estabelecida pelo obsessor exigem a presença deste, que é atraído, numa cirurgia espiritual realizada no corpo etéreo do obsedado. De outro modo, podem ser estabelecidos severos danos sobre o equilíbrio do obsedado, como já foi mencionado antes, e até o seu desencarne. Pergunta, apenas voltando ao caso da codificação, é por essa razão que em muitos trabalhos de exorcismo o médium ordena ao obsessor que retire o que foi colocado junto ao obsedado. Esse é o motivo pelo qual o exorcista age desse modo. O obsessor tem uma série de artimanhas que somente ele pode desfazer. No caso ele pode usar inúmeras opções de códigos, através de valores alfanuméricos, sons, cores, vibrações, entre muitos outros. Inclusive com o uso de palavras mantrânicas do que simbolizam sequências numéricas, a exemplo do que ocorre com a utilização do alfabeto devanagari, uma espécie de derivação do sânscrito muito usada com esse propósito de codificação. Pergunta, o que pode ser entendido como chips passíveis de serem anulados por passes magnéticos, como anteriormente foi mencionado? Alguns obsessores colocam os engenhos em áreas fáceis de serem localizados, junto à pele, numa ação similar epidermoplastia ou algum tipo de enxerto, ficando o aparelho ao alcance dos passes magnéticos, que funcionam como restauradores das condições ideais do paciente obsedado, anulando a ação do chip. Os passes, assim, têm o caráter também de uma dermatoplastia etérea, cirurgia de recuperação em algum ponto do corpo etéreo equivalente a derme. Pergunta, esse tipo de chip é colocado sempre na região do plexo da coroide? Essa região é mais influente em relação aos centros vitais do obsedado, porque além de coordenar a ação dos chakras, é também caminho energético da coluna vertebral por onde passam os nadis, que conduzem energia ao cérebro, principalmente a energia do Kundalini. Mas, conforme o objetivo do obsessor podem ser colocados nas proximidades de chakras específicos do obsediado, lembrando que além dos sete principais chakras, cada encanado tem dezenas de outros médios e centenas de pequenos chakras espalhados pelo duplo etéreo. Pergunta, os tratamentos e cirurgias para a retirada desses chips podem ser feitos pela apometria? É um caminho viável. Entretanto, desejo lembrar que, qualquer tratamento espiritual conduzido na Terra, sejam tratamentos tradicionais em centros espíritas e espiritualistas com passes magnéticos, ou mesmo apometria, precisam contar com médiums realmente preparados. Temos visto inúmeros casos na prática em que indivíduos compram um material didático sobre o assunto, interpretam a sua maneira e começam a aplicar sem qualquer base de conhecimento para tal. Inclusive sem o tão necessário suporte espiritual e proteção em torno do local onde se desenvolve o tratamento. Esse tipo de problema ocorre muito com o Heiki, que requer muito estudo e trabalha com vibrações sobre os chakras, mas que por algumas vezes está sendo conduzido por indivíduos que são verdadeiros curiosos sobre o assunto. O resultado de inconsequências nessas áreas é a reciprocidade energética entre aplicadores e pacientes, de modo que alguns deles recebam a carga energética nem sempre saudável do outro. Em geral, o aplicador é mais atingido, surgindo doenças como câncer, ou sérios desequilíbrios energéticos e emocionais de longa duração e de difícil tratamento.